Fala pessoal, nesse vídeo iremos demonstrar mais um novo modelo da DAC, tá? Lançamento aí, a linha E-Play, tá? Esse modelo, a traseira dela já é de alumínio, tá? Então ela é bem melhor aí para regiões que são mais quentes e também ela evita um pouco o calor, tá? Ela também tem a tela aqui LED Ela é da mesma fábrica da Photon, tá? Então ela não tem aqueles botões laterais Só os botões aí na parte inferior da central multimídia, tá pessoal? Então deixando a tela um pouco mais ampla aí E tenho uma ilusão que ela seja um pouco maior que as outras convencionais, tá pessoal? Então é uma tela aí estretamente show de bola A qualidade da imagem dela é muito superior às outras que tem aí no mercado, tá pessoal? Só nós aqui da internet que tem essa central multimídia Ela também já consta com mais de 20 layouts que você pode estar aí alterando A plataforma dela também, pessoal, é igual daquele modelo Play 8S Sabe aquele modelo que tinha um pouco mais qualidade aí da DAC? Esse daí é a mesma configuração, tá? Que você pode estar alterando Ela já vem com Android 13, 2 GB de RAM E também 64 GB de memória interna, tá? Você tem aí um pouco mais de velocidade na central multimídia Você pode também colocar aí os botões laterais aí da central multimídia Você pode deixar tanto ativo quanto inativo Você pode colocar ou aquele botãozinho quadrado que já vinha nas outras Ou pode deixar os botões mesmos aí na lateral De acordo aí com o que você quiser, tá? Aí a senha da central multimídia Que são quatro vezes o número 8 A senha aí de fábrica da central multimídia Estamos demonstrando aí mais configurações dela, certo? Que você pode estar aí alterando Ela já, como eu falei, ela já é Android Então você consegue fazer a recepção aí do seu celular Pra estar passando a internet pra central multimídia Como eu disse, ela já é Android 13, 2 GB de RAM E 64 GB de memória interna, tá? E, como eu tinha dito antes Os botões dela é só ali na parte inferior Ou você pode estar ativando aí na lateral, certo? Como ela já é Android Você consegue baixar os aplicativos aí pelo Play Store Olha como a central multimídia é rápida As outras tinham aqueles delay Você pode ver que essa aí roda bem mais liso, tá? Quando você entra ali na parte do Play Store Ou algum outro tipo de aplicativo Aí tá o layout da rádio, certo? Que ela também já tem Bluetooth Já tem a entrada USB Tem rádio, coisas básicas aí Que vem nas centrais multimídia, tá? Mas a diferença dela é questão de velocidade mesmo Ele tem também o aplicativo T-Link 5 Que você consegue fazer o CarPlay e o Android Auto E também você consegue fazer o espelhamento de imagem Isso mesmo Ele tem essas três opções aí de configuração Tanto o CarPlay e o Android Auto Como também e o espelhamento Aqui estamos demonstrando alguns outros tipos de layouts Que você pode comprar Porém também tem 20 tipos de layouts Que já vem gratuito no aparelho Que você não precisa gastar nada Que já vai aí na central multimídia gratuitamente, tá? Você não precisa pagar nada E olha como é legal esses tipos de layouts Você consegue com esses layouts novos Que vem nessa plataforma Você consegue alterar aí o aplicativo da tela inicial, tá? Então aqueles aplicativos aí que você utiliza mais Você consegue estar alterando aí na tela inicial do aparelho, tá? Eu tenho um aplicativo que eu utilizo mais Você já consegue colocar aí no menu principal Como se fosse uma tecla de atalho, né? Então pra melhor aí Configuração na sua central multimídia Você deixa aí do seu gosto, tá? Porque isso daí você consegue alterar Não é uma coisa que você coloca e não consegue tirar mais Isso daí Você enjoou de um tipo de plataforma Você consegue alterar, tá? Não é igual outras centrais multimídias Que é muito difícil de alterar Isso daí você altera e na velocidade rápida Como vocês podem estar vendo aí no vídeo E como eu disse anteriormente Você consegue colocar o aplicativo aí na tela inicial Que você utiliza mais, tá? O seu favorito aplicativo Você consegue deixar aí na tela inicial, tá? Estamos demonstrando outro tipo de layout, certo? E esses layouts você não encontra em outra linha da DAC, tá? Esses daí são os layouts novos Exclusivos aí dessa nova plataforma aí da DAC Que é o lançamento que só nós aqui temos Essa central multimídia você não vai encontrar em outro local, tá, pessoal? Lembrando, lançamento é sempre com a gente, tá? A gente sempre tá lançando novos modelos aí De centrais multimídias Até mesmo porque a gente sempre trabalha com novidade, tá, pessoal? Então toda novidade que você vê aí no mercado Pode estar vindo aqui entrar em contato conosco Que nós já temos, tá? Então assim, a gente sempre gosta de estar em primeiro aí Trabalhando com as centrais multimídias novas Esse tipo de layout mesmo É o mesmo do modelo Play 8, tá? Play 8S Então a configuração dele aí, ó Você pode ver que é a mesma E a qualidade da DAC com preço um pouco inferior, tá? Então assim, é uma qualidade a mais Que vem na central multimídia Porém, com preço aí Bem melhor aí Bem reduzido Que você consegue ter o acesso, tá? Estamos mostrando também Como vira aí a central multimídia, certo? Ela também tem o sistema de multitela, tá? Igual o modelo anterior que demonstramos no outro vídeo Então é uma central multimídia Show de bola, tá, pessoal? E lançamento Lembrando que é lançamento E a diferença dela Ela tem o noturno e o diário, tá? Então de dia ela vai estar numa cor aí um pouco mais escura E a noite ela vai estar numa coloração aí um pouco mais clara Então facilitando aí a condução na hora da central multimídia E quando você estiver dirigindo o seu veículo Ela tem a função multitela Que você consegue utilizar um aplicativo de um lado E outro aplicativo do outro Você pode ver que ela não tem delay Outras centrais multimídia já tem um pouco de delay Quando você abre a multitela Porém, essa daqui não tem esse tipo de delay Como estamos demonstrando no vídeo Ela já tem bluetooth, USB, rádio Como eu disse anteriormente E também tem o sistema de GPS offline, tá? Você está num local que não tem internet E você consegue utilizá-lo Aqui vamos demonstrar como é que funciona o CarPlay, tá? Ele funciona sem fio já Tá? Já conectando aí muito rápido Alguns outros aparelhos tem mais de 20 segundos de conexão Esse daqui em 5 segundos no máximo Ele já faz a conexão E olha a qualidade aí do CarPlay Não tem delay Outros modelos tem um delay ali no CarPlay Esse daqui não tem delay nenhum Então roda super liso Sem travar aí na sua condução da central multimídia Aqui ela vem também com plástico de proteção Que você pode removê-lo É só um plástico de proteção Pra chegada aí dessa central multimídia Então lembrando Ela já é de alumínio atrás Evitando assim o calor extremo na sua central multimídia Ela veio na opção de 9 e 10 polegadas Esse é o novo modelo aí da DAC Tá? Mais um modelo